Uma resolução do Banco Central publicada no Diário Oficial da União define as regras de financiamentos para produtores rurais das cidades em situação de emergência ou calamidade pública. O prazo para a contratação dos recursos vai até o dia 31 de dezembro. Serão liberados até um bilhão de reais para sociedades empresariais, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas caracterizadas como produtores rurais. Mais informações no site do BNDES.